Hello guys, how are you doing? E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós vamos contar uma história um pouquinho diferente hoje. É a história do pezinho de tomate. Certo? Vamos plantar um pezinho de tomate hoje. Para isso nós vamos precisar de semente de tomate, nós vamos precisar de uma casca de ovo e nós vamos precisar de um pouco de terra. Se vocês não quiserem plantar tomato seeds, sementes de tomate, vocês podem também usar apple seeds or lemon seeds, sementes de limão ou semente de maçã. Vai depender de vocês, tá bom? Nós vamos precisar então de uma axa para fazer isso e vamos precisar de colocar terra aqui dentro. Mas antes disso a gente precisa fazer um furo aqui. Para isso então vocês vão precisar de um palito de churrasco ou alguma coisa pontiagulha, tá bom? Você vai lá e faz um furinho lá embaixo. Ah! Ok, olha só. Também, já aproveitando que nós estamos aqui pertinho, olha só. Você vai também precisar escrever aqui a data, 12 de abril, 12 de abril e também o que vocês estão plantando. No caso, tomato ou tomate, tá bom? Agora nós vamos colocar um pouquinho de solo, de terra. A primavera está começando, mas a primavera no hemisfério norte, porque agora no hemisfério sul, onde é o Brasil, por exemplo, não é a primavera. Então, o que é? Se não é spring, o que é? Pergunta para o papai e para a mamãe, ok? Vamos lá. Então, nós vamos precisar de um pouco de soil, soil, para fazer isso, tá bom? Um pouco de terra vegetal. Então, nós vamos colocar aqui com o auxílio de uma spoon, de uma spoon, ok? Uma colher. Então, nós vamos colocar aqui dentro da eggshell, da casca do ovo. Como vocês estão percebendo, eu estou fazendo uma mess, uma bagunça. Ok. Ok. Good. Então, nós vamos pegar aqui, então, três sementes. Three. One. Two. Three seeds. E nós vamos colocar aqui dentro da nossa eggshell, da casca do ovo. Ah! Perdão. Antes disso, faça um buraquinho e você coloca lá dentro. Um pouquinho mais de soil. Um pouquinho mais de soil. On the top of it. E agora, borrife... Ah! Estava derrubando o tomate. Agora, borrife um pouco de water. Spray some water. E agora, você precisa colocar na janela, ok? Esperar a luz do sol entrar e vocês vão precisar ter paciência. Outra coisa. Eu não fiz... Eu não sabia como plantar esses tomates, não é? Essas sementes de tomate. Essas tomato seeds. E eu pedi ajuda de uma pessoa que sabia mais do que eu. Oi, eu sou a Vanessa. Eu também aprendi com outras pessoas. Tchau! Semana que vem, eu vou fazer outro vídeo para vocês observarem o progresso do crescimento do nosso pezinho de tomate. Tem que ter paciência. Bom, passou uma semana. E nós temos aqui boas e más notícias. Good news and bad news. Bem, a notícia não muito boa é que um deles não deu certo. Olha aqui. Esse não deu certo. Porque ele não nasceu. Olha esse pezinho de tomate aqui. Tomato tree. É lógico. Ele ainda é bem pequenininho. Mas um dia ele vai crescer. Vamos parar um pouquinho. Rapidinho aqui. Olha só. O que eu queria que tivesse acontecido era eu queria que tivesse dado tudo certo. Eu plantei dois. Eu queria que os dois tivessem dado certo. Os dois. Mas como vocês viram, só um deu certo. E eu queria aproveitar para falar com vocês sobre isso. As vezes na nossa vida acontece isso. A gente planeja. A gente quer muito que uma coisa dê certo. Que as vezes não dá certo. Então, nós temos que recalcular. A gente tem que recomeçar. As vezes a gente conversa com o papai, com a mamãe, com o amigo próximo. E aí eles nos dão um conselho. Também você pode conversar com o papai do céu. E conversa com ele. Ele vai te dizer o que fazer. Vai te iluminar. E você vai continuar. Mas a questão é. Não desista. O ponto é esse. Não desista. Se algo não deu certo. Lembre-se. Se você continuar. Vai dar certo. Agora vamos continuar. Ok? Nós agora vamos esperar uma semana. One week. E aí nós vamos transferir ele dessa eggshell para um vaso. Agora a gente vai ter que esperar. Tá bom? Então eu vejo vocês daqui uma semana para continuar a nossa história. Our story. Our tomato story. Bye.